Gabriel tem 17 anos e desde agosto trabalha nessa construtora. Abraçando tudo, qualquer oportunidade, qualquer coisa que me pedem, que eu estou ali aprendendo e fazendo alguma coisa. Estou achando incrível, realmente. Eu não achava que escritório era isso, então foi uma coisa incrível. Assim como Gabriel, muitos adolescentes veem no programa Jovem Aprendiz uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Por causa da pandemia, houve uma queda na contratação desse tipo de mão de obra. Mas com a retomada da economia, as contratações voltaram e cada vez mais as empresas apostam nesses jovens que chegam com todo o gás. Ivan Nilson é coordenador administrativo da construtora que o Gabriel trabalha. Ele também começou como Jovem Aprendiz e hoje ocupa um cargo importante na empresa. É importante esse apoio que as empresas dão para essas pessoas, para esses menores. É extremamente importante para o crescimento. E a empresa está preparando um profissional para amanhã. É importante para eles e é muito importante para a empresa também, porque é o profissional de amanhã que a gente está formando. Os jovens que são preparados para entrar no mercado de trabalho, através do programa de aprendizagem, conseguem muito mais do que o emprego. Aqui, eles aprendem a ter responsabilidade, se socializar e daqui saem preparados para tudo que encontram do lado de fora. Para a supervisora de desenvolvimento humano da construtora, o programa Jovem Aprendiz de fato vai muito além de uma colocação no mercado de trabalho. É uma oportunidade de trazer conhecimento, de trazer aprendizado, de desenvolver. Então, muito mais do que só somar uma carga horária ou cumprir uma cota, hoje nós vemos como a construção de um legado. Essa psicóloga fala da importância do programa e explica o que fazer para se tornar um aprendiz. É preciso estar de olho nas empresas que possuem o programa implantado e se conectar às instituições que oferecem a ponte entre o estudante e as empresas, como o CEE, o IEL, o CEIA, o SENAC.